Olá, aqui é Natália Romanini e hoje eu venho te trazer três fatores que podem estar impedindo o seu crescimento e o seu sucesso. Você já parou pra pensar que muitas vezes pessoas com menos conhecimento, com menos capacitação, com menos tempo de empresa que você está crescendo mais do que você? Você já parou pra pensar nisso? Eu vou te contar três coisas que podem estar acontecendo pra você observar se você tem feito uma dessas coisas ou as três coisas. A primeira, aquelas pessoas que estão sempre culpando o outro ou alguém. Sabe aquela pessoa que nunca se coloca como protagonista da própria vida, assumindo a sua autorresponsabilidade, que tudo que te acontece, você é responsável. Mas quem sempre está culpando o outro vai culpar o governo, vai culpar a pandemia, vai culpar a falta de produto, a falta de matéria-prima, vai sempre dizer que está acontecendo algo por causa da culpa do outro e nunca assumindo a sua própria responsabilidade. Segundo fator, vitimização. Quem é vítima não prospera, quem é vítima não assume o próprio controle da vida, está sempre sob o controle de outra pessoa que está governando a sua vida e não você próprio, pra você realmente ser o protagonista de assumir aquilo que você quer e lutar pelas suas conquistas, pelas suas realizações. O terceiro ponto é a reclamação. Tudo aquilo que você não quer, tudo aquilo que você não gosta e você reclama, você está clamando duas vezes. Reclamar é clamar duas vezes. Você está atraindo mais daquilo que você não quer e daquilo que você não gosta toda vez que você reclama. Há um títese pra isso, para reclamação, é cortar imediatamente a reclamação e aqui fica um desafio pra vocês. Toda vez que vier o pensamento de uma reclamação, qualquer coisa que te aconteça, você vai reclamar, você troca, anula aquela reclamação e troca por um motivo de gratidão. E assim você vai trocando aí o seu drive, mudando o seu mindset, pra que tudo aquilo que te aconteça, você agradeça. Tudo aquilo que você agradecer, mais coisas vão, coisas boas vão acontecer. Tudo aquilo que você reclamar, mais aquilo você vai atrair. Então observe o que mais tem acontecido hoje na sua vida. Lembrando que tudo começa aqui, ó, nos seus pensamentos e na sua comunicação. Eu deixei um outro videozinho gravado sobre isso, assista que está no meu canal também. E se você gostou dessas dicas, curta, comenta e compartilha.